No vídeo de hoje vamos conhecer a como é chamada Casa dos Belunesi, uma casa centenária tombada como patrimônio histórico. Nós vamos estar conversando com o Clésio Pavei, um dos idealizadores, pioneiros na ideia do tombamento como patrimônio cultural. Este vídeo tem o apoio cultural de Associazione Belunesi nel mondo famiglia di Criciúma. Estamos aqui para continuar nossa série de reportagens, de vídeos mostrando a cultura, principalmente a cultura italiana aqui na região de Criciúma. E estamos aqui nessa casa com o Clésio Pavei, ele vai falar um pouquinho dessa casa, mais um patrimônio cultural tombado assim como o outro que a gente já viu nos vídeos. Tem até uma placa aqui datando em 1931 e o senhor já chegou a ser proprietário dessa casa. Essa casa aqui, ela foi construída por um tio-avô nosso, ele foi imigrante, ele veio novinho da Itália, o Olívio Pavei, veio com o pai e mais dois irmãos. Então, ele construiu essa casa aqui, ele morou muito tempo aqui nessa região e nos anos de 1997, a gente fez uma festa da família Pavei aqui na região. Então, foi um sucesso, deu mais de 3 mil pessoas na época, todos os descendentes da família. Então, aí, naquela empolgação, a gente resolveu comprar essa casa, como era dos paveis, ela era uma firma casa que ela tinha sido destruída pelo fogo, ela estava toda caída, então a gente resolveu comprar e para nós fazer a associação. Que é a associação belunese que a gente está vendo na placa aqui. E os paveis, como os paveis são de Beluno, cédico na Itália, então a gente resolveu fazer isso aí para fazer uma associação. Mas, a gente, aí nós arrumamos a casa, fizemos a reforma toda, pegamos telha velha de um lado, de outro, até para ficar parecida com o que era. Então, e depois, aí pegou muito bem na época, todo mundo, os beluneses ajudavam muito, nós fizemos jantares aqui, foi feito... danças para arrecadar dinheiro. Os filó. É, para poder conseguir, para poder dar continuidade na associação. Sim. Então, e aqui também é uma região muito interessante porque é a Rota dos Imigrantes, né? A gente depois pode estar mostrando as estradas, essa estrada que foi Rota do Imigrante, explica um pouco o que é a Rota do Imigrante. Essa estrada foi a primeira ligação entre Criciúma e o sul de Santa Catarina. Então, principalmente era Aranguá. Então, ela foi feita tudo em cima do morro para escapar dos brejos. Ah, dos banhados. É, dos banhados, então ela, praticamente ela vem em cima da colina. E foi a primeira ligação da época. É, porque vale lembrar, né, que hoje com a tecnologia que a gente tem com facilidade e locomoção, mas antigamente eram as picadas, né, os picador que faziam a... É, assim aconteceu com muitas cidades, né, assim que eles se deslocavam de uma cidade para outra, mudando, se abrindo, primeiro abrindo picada, facão, com certeza não foi diferente aqui, né? Ah, com certeza, com certeza. Na Rota dos Imigrantes. É, porque antes aqui não tinha BR, então ela passava direto. Dá para se dizer que era uma das principais estradas, ou a principal na época. Ah, com certeza. Mas o senhor sabe dizer mais ou menos quantos anos que isso, que era muito tempo pra... Ah, foi, os pavês chegaram aqui, na... que eles vieram para Cocal em 1888. 1880 foi a fundação de Criciúma, então tu vê que isso aqui foi no começo do século passado. Começo da história de Criciúma. É, foi no começo, eu acho que foi junto com a história de Criciúma, né, que foi... fizeram essa picada aqui, essa estrada. E essa estrada que a gente está vendo hoje, né, a Rota dos Imigrantes, ela era exatamente onde é hoje, ou ela teve alguma alteração, mudança, por passar do tempo, assim? Ela do Morro Estevo, lá em cima do Morro Estevo pra cá, ela é praticamente a mesma. Aqui na BR-101 ela foi obrigada a mudar um pouco, foi feito um viaduto mais embaixo pra poder passar na BR-101, mas o resto ela está praticamente igual. Desde o tempo que eu conheço. Então, junto com a casa e com a estrada, a gente trouxe pra vocês esse resgate de algo que é conservado, né? Há muitos anos, a casa e também a estrada que foi, com certeza, faz parte do progresso que é hoje Criciúma, né? Porque aliás, é o começo, tudo é um começo. Essa casa foi feita em 1931, mas aquela outra de madeira ali, ó, ela é mais velha ainda. Essa casa, ela era a primeira, casa do Nono Olivo. Ah, essa ali era a primeira, então? É a primeira aí, ela ainda está ali, ó, de madeira. Essa casa aí, eu acredito que ela tem mais de 100 anos. Ó, mais uma casa centenária aqui junto. Essa aqui, imagina, eles moravam ali, eles fizeram essa. Então, pra te ver a história que tem isso aqui. Essa era a casa nova da época. É a casa nova, casa nova, é. Tá certo. Obrigado, seu padre. Tá bom. E a você que assistiu também. Até o próximo vídeo, a qualquer momento.